Oi povo santo bom dia gente aí pessoal povo de Deus tudo bem com vocês como é que vocês estão eu estou bem graças a Deus na medida do possível tomando os cuidados devidos e vamos pedindo graças a Deus que ele nos sustente não é verdade e vocês como é que vocês estão para você que não me conhece o meu nome é Kátia desse canal Rosa de Saron Variedades e do canal Rosa de Saron Artesanato quero ler aqui amados em 1ª Tessalonicenses capítulo 5 versículo 1º em diante que diz assim mas irmãos acerca dos tempos e das estações a bíblia está aqui e das estações não necessitais de que se vos escreva olha o que Paulo está dizendo porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite assim quando disserem a paz e segurança então lhe sobrevirá destruição repentina destruição como as dores de parto daquela que está grávida e de que modo nenhum escaparão mas vós irmãos já não estáis em trevas para que aquele dia não vos surpreenda como ladrão tá vendo vou ler até aqui o 5 não vou ler tudo não porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia nós não somos da noite e nem das trevas o que é que eu aprendo amados com essa palavra é o que a gente tem que fazer e se manter porque eu estava conversando há pouco instante aqui veja bem eu tiro por mim não estou falando aqui de lugar nenhum eu tiro por mim e também quero deixar claro aqui que não estou falando por esse período é aqui que eu estou no interior mas sim em todos os lugares é assim é muito raro hoje nós encontrarmos aquela igreja né e não é dizer assim ah porque no interior é diferente não irmãos que eu vim para o interior e estou vendo que está tudo quase a mesma coisa embora Deus tem seus escolhidos tem aqueles que realmente se dedicam a obra de Deus e fazer só que assim antigamente na igreja né mais para trás que as pessoas dizem assim ah mas as coisas mudam as coisas mudam realmente muda mas a palavra de Deus ela é imutável e os mandamentos do Senhor ele tem que ser obedecido e seguido passo a passo como assim que é o Senhor Jesus e aí o que é que ocorre é muitas pessoas eu já trabalhei em vários departamentos na Assembleia de Deus que é onde eu congrego hoje eu estou no interior e muitas vezes a gente luta os pastores sofrem os pastores pedem os coordenadores de grupo pedem a gente são gato pingado no evangelismo a escola dominical essa meu Deus está muito carente né porque as pessoas acham que já sabe de tudo não precisa mais aprender evangelismo esse quando marcam evangelismo na igreja é assim dois três ah eu não tenho tempo eu tenho filho ah eu não tenho tempo vou fazer comida ah eu não tenho tempo isso aquilo ninguém faz nada aí o que é que acontece Deus permite acontecer isso que nós estamos vendo aí ninguém está podendo sair vamos ver quem é crente agora dentro de casa porque tem pessoas que acham que só é crente se tiver no clausulo no templo porque se ficar um mês sem ir para a igreja a pessoa já se sente enfraquecida porque diz que é tem que estar em comunhão tem que estar congregando tem que estar isso e se esquece realmente que os verdadeiros adoradores adoram o espírito em verdade e Deus está chamando atenção a sua igreja e quer ver realmente quem está perto dele ou está perto da casa entendeu e aí o que é que ocorre marca-se um evangelismo marca-se um ensaio marca-se isso marca-se aquilo o pastor da igreja soa pede as coordenadoras as dirigentes ciclo de oração os irmãos que estão envolvidos na obra marca um culto marca um ensaio marca um discipulado não vai ninguém hoje que está todo mundo tudo bem a gente sabe tem um arrebatamento que vai acontecer que a igreja só que eu vou dizer para vocês existe a grande tribulação e existe a tribulação é essa aqui que nós estamos passando por quê? porque não estamos podendo abraçar não estamos podendo cumprimentar não estamos podendo fazer nada que a gente gosta não estamos podendo fazer nossos chás na igreja que os irmãos gostam a amiga secreta é sempre sempre os irmãos estão se reunindo não estamos podendo fazer mais nada disso porque não pode ter aglomeração aí o que é que acontece está todo mundo no desespero para ir para a igreja agora né está todo mundo oh meu Deus não está tendo culto oh meu Deus eu tenho que ir para a igreja oh meu Deus isso e aquilo Jesus me chamou para pregar a verdade e eu falo a verdade entendeu gente? entendeu? é assim eu sou assim eu estou aqui para falar a verdade mas a bíblia está escrito aqui em 1 Tessalonicenses 5 que Jesus ele virá como um ladrão olha bem o que é que diz no 3 diz assim no 3 diz assim assim quando disserem a paz e segurança então lhe sobrevirá repentina destruição sabe o que significa dizer isso? que está todo mundo no desespero com medo de morrer e ficar e ir para o inferno está todo mundo no desespero porque eu quero ir para a igreja porque eu quero congregar eu tenho que estar na igreja eu tenho que orar com medo de Jesus voltar e ficar mas oh está tudo em paz o mundo está em paz então a palavra de Deus aqui é mentirosa porque a bíblia diz aqui eu acabei de ler que quando todo mundo achar que está sombre água fresca a economia está muito boa está todo mundo com seu empreguinho com seus carros com seu dinheiro não está se preocupando com nada Jesus oh é aí que ele vai vir como um ladrão e pegar a igreja de surpresa portanto meu amado minha amada seja fiel no banheiro seja fiel na igreja no templo seja fiel no mercado seja fiel dentro de si porque é isso que Deus quer porque a bíblia diz que ele vai vir como um ladrão o ladrão ele vem de surpresa ele não avisa então não se preocupe porque nesse período aqui agora que estamos vivendo de caos de tribulação não fica na agonia aí pensando que Jesus vai chegar a arrebatar a igreja não porque senão isso aqui está mentindo senão isso aqui está mentindo porque nós não estamos vivendo o tempo de paz e a bíblia diz em 1 Tessalonicenses 5.3 você leia lá então quando tiver todo mundo pensando que está tudo uma bênção está tudo bom e aí vai vir a repentina destruição como uma mulher com dores de parto que não tem para onde ela correr ela tem que botar o filho para fora ela tem que parir de qualquer jeito e aí Jesus vai vir como um ladrão entendeu amado então aprenda com isso que você tem que ser fiel é a Deus ao seu Senhor não fique nesse desespero aí porque você tem que ir para a igreja porque se você não for para a igreja você não é crente você tem que ir para a igreja você tem que ir para a igreja não se resguarde se proteja porque as coisas quando começam a se aproximar da gente é que a gente sente o cheiro do perigo viu tchau fiquem com Deus fiquem na paz a palavra é um pouquinho dura mas é assim mesmo né quem incha sem doença desincha sem remédio tchau fiquem com Deus fiquem na paz